E aí Manolos, firmeza? Hoje treino de perna, só que hoje eu não vou treinar não, hoje vai ser a esposa e o Thiago, se ligando que vem tudo aqui do treino, bora o tempo a acontecer Manolos. E aí galera, a gente tem que observar a posição dos pés, a posição dos pés é a largura dos ombros, quando ela desce o joelho dela não pode aduzir nem aduzir, a atitude de movimento dela tá legal, ela não tem limitação, ela consegue descer um pouquinho mais, e é isso aí. Então galera, a gente tá usando a plataforma aqui, pra dar amplitude de movimento, quanto maior o movimento, maior o trabalho na musculatura que a gente quer desenvolver, no caso aqui, quadríceps, glute, um pouco de posterior, e nunca fazer extensão total do movimento, Sempre deixar ele contraído, todo o movimento, deixar o movimento na hora da volta, na fase recêntrica, um pouco mais devagar, e é isso aí. Snap galera, snap. Snap. Viciado. Mentira, eu tenho que postar o treino para as minhas seguidoras. Mentira, eu tenho que postar o treino para as minhas seguidas. Tchau, tchau.